Bah, bah, bah... Bah, bah, bah... Olha menina, se eu fosse a tua mãe! Eu não seria seu pai. Ah, pois sairia sua noite. Hehehe... O que o senhor disse? NÃO INTERESTA! TORMO Quer dizer... É pra soarão xam衝el, Oh olds the sertchaisation hegiga que essas Crianças toam amulando a senhora , o trapeze NOO NOAAA feel your miss DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DKBAM BOOM